Música Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Olá querido, querida Estamos novamente com o nosso programa, Uma Palavra de Fé e Esperança E desejamos que este programa seja uma grande bênção para a sua vida Neste período estamos comemorando a Reforma Protestante E nós queremos deixar um pensamento muito especial de Lutero Que diz o seguinte A paz é possível, mas a verdade a qualquer preço E Lutero teve que pagar o preço dele para levantar a questão da volta à Palavra de Deus A Igreja Neotestamentária Hoje nós vamos estar compartilhando algumas coisas sobre a Reforma E esperamos que este programa seja muito instrutivo e abençoador para a sua vida Estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão reverendo Renato Prats Ele vai estar, como sempre, apresentando literatura evangélica E hoje ele vai estar apresentando algumas literaturas relacionadas à Reforma Protestante Tudo bom reverendo? Tudo bom pastor, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez Com vocês que nos assistem pela televisão É um prazer estar aqui e poder compartilhar desse período tão importante para nós cristãos Toda a cristandade mundial Bom reverendo, o que você apresenta para nossos assinantes hoje? Bem pastor, se nossos assinantes quiserem conhecer um pouco mais da Reforma Protestante Que foi esse movimento que nasce no contexto religioso, católico-romano E vai fundar, até contra a vontade de Martim Lutero O que nós chamamos de Igreja Evangélica ou Igreja Protestante Vocês podem adquirir essa literatura Que é de um dos especialistas Posso dizer, um dos maiores especialistas em história da Igreja Chamado Justo Gonzales Então, o Justo Gonzales escreve, na verdade, uma série de livros Com o tema Uma História do Pensamento Cristão E você pode, não só, conhecer um pouco mais da história da Reforma Protestante Aqui nesse volume, que é o volume número 3 dessa coleção Como também toda a história do cristianismo Desde o surgimento do cristianismo, período apostólico Passando pelos primeiros séculos do cristianismo, Idade Média E passando aqui pela Reforma Protestante Que estaria finalizando essa Idade Média Até os dias atuais Então, essa literatura, por exemplo, pastor Ela vai tratar do surgimento da Reforma Protestante em 1517 Com Martim Lutero Lá na Alemanha, na Catedral de Wittenberg E o seu protesto contra as indulgências da Igreja Católica E vai se desenvolver E ela vai citar, então, toda a tradição protestante e reformada Na Alemanha, na Suíça, na Escócia E os movimentos que foram surgindo através da Reforma Protestante E qual algumas características significativas, então, da Reforma Protestante? A Reforma Protestante, se nós pudéssemos resumir o movimento Foi um movimento que tentou reformar a Igreja Não tentou formar uma nova Igreja, uma nova religião Na verdade, Martim Lutero protestou com as 95 teses Que ele afixou na Catedral de Wittenberg Principalmente contra os pecados de indulgências da Igreja Então, a pregação principal era Quando a moeda cair no gasofilácio A alma sai do purgatório Era uma negociata E aí, a Reforma Protestante É um retorno, na verdade, às Escrituras Que pregam a salvação somente pela fé Em Jesus Cristo e não por obras Ou seja, não importa quanto eu vou dar Quanto eu vou contribuir Quão bom eu seja A salvação é pela graça Pela fé Somente na obra de Jesus Cristo Então, se nós pudéssemos resumir Seria isso, um retorno para as Escrituras Ok Então, nós temos esse livro que está sendo apresentado E lembrando também Semanas atrás, nós apresentamos alguns livros Para serem adquiridos de graça Gratuitamente pelos nossos assinantes E o Tiago Tostes Ele escreveu, mandou um e-mail Pedindo os três livros que nós oferecemos E nós vamos estar entregando Vamos entregar esse livro E se você quiser também Você pode mandar um e-mail Solicitando os livros Que nós teremos o máximo prazer De entregar também esse livro a você Nós agradecemos mais uma vez Reverendo Fique conosco com O clipe musical Conduzi-me, ó Senhor Em todo o meu caminhar Alegra-me sempre estar em Tua presença Som do meu coração Aceita o meu louvor Ensina-me mais a Te adorar Não quero só Tua voz cantar Tu vês minha alma como está Quero obedecer Melhor assim Se dentro de mim Com todo o meu ser Te buscar Conduzi-me, ó Senhor Em todo o meu caminhar Alegra-me sempre estar em Tua presença Som do meu coração Som do meu coração Aceita o meu louvor Ensina-me mais a Te adorar Não quero só Tua voz cantar Tu vês minha alma como está Quero obedecer Melhor assim Se dentro de mim Com todo o meu ser Eu vou Não quero só Tua voz cantar Tu vês minha alma como está Eu quero obedecer Melhor assim Se dentro de mim Com todo o meu ser Eu vou Melhor assim Melhor assim Se dentro de mim Com todo o meu ser Eu vou Melhor assim Se dentro de mim Com todo o meu ser Eu vou Adorador Com todo o meu ser A CIDADE NO BRASIL Nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas continue com a gente Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino E através dele os alunos potencializam seus conhecimentos Com o que há de melhor em material didático e professores qualificados Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe Instituto Presbiteriano de Cabo Frio Uma escola baseada em princípios cristãos Programa Uma Palavra de Fé e Esperança MTC Distribuidora de Doces Adams, Lacta, Arcor, Garoto As melhores marcas do mercado E os melhores produtos Você encontra na MTC Distribuidora de Doces Trabalhamos no atacado Entrega rápida Entre em contato com a gente 9915 5545 E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces 9915 5545 Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Estamos de volta E hoje o nosso entrevistado é alguém muito especial Muito querido pela nossa igreja Que é o nosso irmão Antônio Dias Cariosamente chamado pela igreja de Dengo Antônio Dias está morando em Belo Horizonte Está trabalhando na 6ª Igreja Prebiteriana de Belo Horizonte Como licenciado Ele conseguiu um tempinho de folga Está aqui conosco E nós aproveitamos para entrevistá-lo Como é que estamos, querido? Graças a Deus, em Vireno Luiz Tudo bem, graças a Deus A família é bem E caminhando com a graça do nosso bom Senhor Jesus E aí, querido Como é que tem sido a sua vida em Belo Horizonte Naquele lugar que só tem morro Que brincadeira Queimei muito pneu lá naquele lugar Lugarzinho bom É verdade A cidade e, na verdade, o povo Belo Horizonte O povo mineiro Na verdade é um povo muito acolhedor Acredito que Tem muitos mineiros Nos ouvindo agora, nesse momento Porque eles amam Cabo Frio Mas é uma cidade muito boa Um povo acolhedor Eles devem amar porque aqui é plano, né? Plano e, acima de tudo, por causa dessa praia maravilhosa que nós temos aqui É verdade É verdade Mas é um povo muito acolhedor Um povo interessante Que é uma cidade grande Mas parece que nós estamos vivendo no interior No sentido cultural No sentido do povo Do acolhimento do povo É um local muito bom É que bom E como é que tem sido o seu trabalho Lá na Sexta Igreja? O que é que você tem desenvolvido lá? Nosso trabalho como auxiliar na Sexta Igreja tem sido um trabalho muito bom Um trabalho que, apesar de menos de um ano, temos, com a graça do Senhor, presenciado alguns frutos Temos trabalhado de forma mais efetiva em aconselhamento bíblico Na questão também de visitação É uma carência muito grande Não só em Belo Horizonte Mas acredito que Todo lugar onde a Igreja do Senhor está estabelecida É uma necessidade, uma carência de visitação E também na pregação, na exposição da Palavra de Deus A cada dia procurando ser fiel ao que as Escrituras colocam Até dentro daquilo que o Reverendo Renato colocou no início Como o tema que nós comemoramos no último dia 31 da Reforma O lema de levantar a bandeira da Palavra de Deus Muito bom Agora, você fez o seminário, foi licenciado Vai ser ordenado o ministro do Evangelho E como é que foi esse seu chamado para o Ministério? O chamado do Ministério foi um chamado Que, conforme é relatado lá em Atos É um chamado que aconteceu dentro da Igreja Trabalhando na Igreja Estar aqui, na Igreja Preteriana de Cabo Frio Concedendo agora essa entrevista É um grande privilégio, é um prazer E assim, a Igreja de Cabo Frio A gente traz ela no coração, sem demagogia alguma Porque eu sou filho daqui Sou inclusive filho deste homem Do Reverendo Luiz E o chamado deu dentro do trabalho Desde criança, aqui na Igreja Preteriana de Cabo Frio Trabalhando com as crianças Crescendo como adolescente Mas também deu muito trabalho Já quebrou bateria Já joguei pedra em diácono Mas o chamado deu dentro do trabalho Na própria Igreja E na verdade Apesar de nascido na Igreja Mas a conversão mesmo Veio na adolescência Por volta dos 16 anos E logo depois da conversão mesmo Veio o chamado do Senhor E esse chamado veio através da confirmação da própria Igreja No ano de 96 Em 97 eu fiz o primeiro ano no Rio de Janeiro E retornei no final de 97 E só fui concluir agora Em 2010 Porque fiquei 11 anos Vamos dizer assim Fora Continuei trabalhando na Igreja Mas correndo Vamos dizer assim Desse chamado Mas conforme nós estamos falando Quando é o chamado de Deus mesmo Ele é um chamado irresistível Não tem como a gente resistir Esse chamado para ser expositor da palavra de Deus E é a melhor coisa É a melhor coisa Então você vai ser pastor E quais são as suas expectativas Assim Em termos ministeriais Eu não quero ser simplório na resposta Mas eu vou tomar emprestado as palavras do Pastor Russell Shedd Quando perguntado um dia lá Conosco em Belo Horizonte Qual seria o alvo Ou o objetivo Talvez para o ministério E eu vou tomar as palavras dele Fazendo as minhas palavras também Acima de tudo Amar a Cristo E o povo de Deus Eu acho que se Se o antiver no coração De forma sempre aquecida Amar o Senhor da Igreja E o povo dele Eu me dou por satisfeito Nessa caminhada pastoral Amém Grande carência hoje na Igreja Não é de Grandes pregadores Grandes expositores da palavra Grande carência na Igreja hoje É de homens de Deus Homens consagrados ao Senhor E graças a Deus que Antônio Dias É um homem como esse E é filho da nossa Igreja E nós como Igreja Temos assim o orgulho De saber Que ele Vai exercer o ministério Como um verdadeiro homem De Deus E se Deus tem chamado você Não endureça o coração Não há coisa mais extraordinária Do que ser ministro De Deus Certo Antônio Dias? Correto Obrigado querido Por essa entrevista Eu que agradeço Me sinto privilegiado Aqui Nesse programa Uma palavra de fé E de esperança Para você Nós vamos A nossos comerciais Nós voltamos já Programa Uma palavra de fé E esperança Uma palavra de fé Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e através dele os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança MTC Distribuidora de Doces Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545 Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Nós queremos compartilhar com você hoje sobre o texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 17. O texto diz o seguinte Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto foi o texto que quando Lutero estava numa profunda crise existencial em que ele fazia tudo o que a igreja exigia para que ele pudesse encontrar par no coração e ele não conseguia. Um dia, se deparando com esse texto, ele descobriu a justiça que vem pela fé e Lutero então descobriu que ele não precisava fazer nada. Quem fez tudo foi Deus, que o justificou, o nos justificou pela fé. Então esse texto se tornou o texto principal, fundamental da reforma. E quando Lutero faz a reforma, ele vai resgatar algumas coisas fundamentais que a igreja na época tinha perdido. E a primeira coisa fundamental que Lutero vai resgatar, vai trazer à tona novamente, é a questão de somente Cristo, ou só os Cristos. O que Lutero vai reafirmar é que o ponto fundamental da fé cristã é a pessoa do Senhor Jesus. Nós encontramos salvação, nós encontramos a nossa libertação, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus. Não é através de boas obras, não é através dos nossos esforços. E então ele frisa a centralidade da pessoa de Jesus como sendo o fator fundamental, essencial, inquestionável, pelo qual nós somos salvos. A segunda coisa que Lutero vai resgatar e vai realçar é quando ele fala que somente a fé, a sola fides, isto é, ele frisa que nós nos chegamos a Deus e que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé e essa fé não vem de nós, essa fé é dom de Deus. Então Lutero frisa que o nosso relacionamento com Deus é em Cristo por meio da fé. É pela fé que nós nos relacionamos com Deus, é pela fé que o próprio Deus nos dá, que nós encontramos a nossa salvação. Outra coisa que Lutero então vai realçar e que resgata que tinha se perdido é a questão de somente a escritura, ou sola escritura. Isto é, Lutero ele vai frisar que a regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós descobrimos a vontade de Deus. É na palavra de Deus que Deus se revela. E então Lutero vai estabelecer o princípio fundamental da liberdade de cada um poder examinar as escrituras por si mesmo, de poder abrir a Bíblia e poder ler a palavra de Deus. E o que Lutero faz? Lutero então, ele toma uma ação decisiva de traduzir a Bíblia para o alemão. Para que? Para que as pessoas pudessem descobrir o que Deus tinha para a vida deles. Por quê? É através da escritura sagrada que nós descobrimos a vontade de Deus, o que Deus quer para nós. A última coisa que Lutero ele resgata, que é de essencial importância, é somente a graça, sola gratia, isto é, o que Lutero quer dizer com isso? Lutero quer dizer que a salvação que nós temos é obra exclusiva de Deus, é graça divina. Nós não compramos a salvação, nós não barganhamos a salvação, nós não fazemos coisas para adquirir a salvação, ela nos é dada por Deus em Cristo Jesus. É um ato de ação graciosa, misericordiosa de Deus a nosso favor em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso quando Lutero olha para esse texto e ele descobre que a justiça que ele procurava não vinha dele, vinha de Deus, a vida de Lutero é transformada e ele descobre o relacionamento perfeito, correto com Deus. Só é possível através de Cristo Jesus. E nós queremos, nesse período em que comemora-se a reforma protestante, em que comemoramos no dia 31, eu queria lembrar a você que Lutero resgatou o nosso relacionamento pessoal com Deus. Ele trouxe novamente a tona, a centralidade do Senhor Jesus, que somente Ele, exclusivamente Ele, é capaz de nos salvar, de mudar a nossa vida. E descobrimos isso através da palavra de Deus que é nos dada por graça divina. Então eu queria te desafiar a você conhecer esse Jesus que mudou a vida de Lutero, a vida de Calvino e de tantos outros. E que tenham certeza, o dia que você descobrir, mudará também a sua vida. Creia nisso, acredite nisto, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de podermos hoje examinar com liberdade a sua palavra. Obrigado, Pai, porque a salvação que temos não é produto do nosso esforço, do nosso trabalho, não é uma conquista nossa, mas é graça vinda de Ti em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque essa graça salvadora, regeneradora, transformadora, libertadora, atingiu nossas vidas e nos fez conhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós queremos pedir, Pai, no nome de Jesus, que essa mesma graça que atingiu Lutero, que atingiu Calvino, que atingiu John Knox e tantos outros homens, nós queremos pedir que essa mesma graça atinja esta vida que está nos assistindo agora para que ela descubra o seu grande amor, descubra a salvação que é em Cristo Jesus, descubra que em Cristo Jesus nossas vidas são mudadas, são transformadas. Então, Pai, coloca a Tua mão sobre esta vida, toca nela, transforma, liberta, opera um grande milagre nesta vida, acima de tudo, e especialmente o milagre da salvação. É o que pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido, querida, por você ter estado conosco até agora. E nós queremos renovar o nosso convite a você de estar conosco nas nossas celebrações. Aos domingos, às 9 horas e às 19 horas, aqui na Igreja Previtoriana de Cabo Frio, na Rua Estocolmo 6, Jardim Olinda, São Cristóvão, e aos domingos, às 9h30 e às 19h30, ali na nossa Igreja Previtoriana, no Peró, lá na Rua Rio de Janeiro. Queremos aproveitar a oportunidade para fazer um convite para você. Em janeiro, nós estaremos realizando o projeto missionário Chile 2012, Evangelhos da Chile, que o cartaz está aparecendo aí na tela. e se você quiser fazer parte desse projeto, nós vamos estar levando 20 pessoas para um projeto evangelístico missionário no Chile. Se você quiser fazer parte, você está vendo cartaz, tem o e-mail da Igreja, você pode entrar, tem o site da Igreja, você pode entrar para ter mais informações. Vai ser algo extraordinário e o que estará acontecendo no Chile. e se você quiser participar, será muito bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe muito a sua vida e se deixe encontrar pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosa e extraordinariamente. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança A 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 Palavra de Fé e Esperança Deixa Clás Chamam Clás وس